Um empresário de 41 anos de bebedouro suspeito de aplicar um golpe milionário que pode chegar a 3 milhões teve a prisão preventiva decretada pela justiça e é considerado foragido. A identidade dele está sendo preservada pela polícia para não atrapalhar as investigações. O suspeito não tinha uma corretora de investimentos, o que caracteriza o esquema como pirâmide financeira. Segundo a Polícia Civil, os golpes foram aplicados por aproximadamente um ano e meio entre 2021 e 2022. Quatro vítimas já prestaram depoimento. Juntas, elas investiram 900 mil reais. Segundo a Polícia, o rendimento mensal do esquema chegava a 10%, muito maior que as aplicações normais. Aos investidores, o empresário dizia que esse alto rendimento era possível porque usava robôs financeiros com inteligência artificial. Ele deve responder por estelionato e lavagem de dinheiro e pode receber uma pena de até 10 anos. A quebra de sigilo bancário também mostrou que outras pessoas podem estar envolvidas no esquema. Uma delas seria a irmã do suspeito. E um caminhão carregado de carnes foi roubado nesta quarta-feira na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, entre Ipuã e Franca. A Polícia Civil conseguiu recuperar o veículo, mas sem parte da carga. Segundo o BO, o motorista foi surpreendido por criminosos armados que estavam em uma caminhonete no quilômetro 45 da rodovia perto de São José. A vítima foi colocada na caminhonete dos bandidos e levada para um canavial, onde foi abandonada. O caminhão foi localizado pela digue de São Joaquim da Barra em uma região de mata de São José da Bela Vista. Nenhum suspeito foi preso e a investigação continua. E a Secretaria Municipal de Saúde de Batatai segue fortalecendo as ações para combater o mosquito Aedes aegypti. Neste ano de 2023, foram registrados na cidade 382 casos confirmados da doença e 34 casos suspeitos em investigação no Instituto Adolf Lutz. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, foi realizado um checklist sobre a dengue com as crianças, onde os professores trabalharam, inclusive, com o vídeo do médico doutor Drauzio Varela sobre o assunto. Nesta semana, a equipe de controle de vetores está fazendo orientações e entregando panfletos para os pais na porta das unidades escolares. Já foram visitadas as escolas Anambonagura de Andrade, no Jardim Helena, e Padre Benito de Uriarte Herbastrain, no bairro Doutor Altino Arantes. O objetivo é envolver o maior número de pessoas na tarefa contínua de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, a fim de evitar o aumento de doenças transmitidas por esses insetos. Recomendações das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. O prato do vaso de planta também pode ser foco de mosquito. Elimine o prato ou use um prato justo ao vaso, de forma que não haja espaço entre o vaso e o prato. É importante deixar a caixa d'água bem fechada e realizar a limpeza regularmente. Descarte pneus usados em postos de coleta da Prefeitura. Objetos que acumulam água, como potes e garrafas, também devem ser retirados dos quintais. Lixo, material para reciclagem, devem ser mantidos em sacos fechados e em local coberto. Ao apresentar os sinais e sintomas de dengue, zika ou chikungunya, é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados, todos oferecidos de forma integral e gratuita por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. Todos podem participar da campanha, eliminando os criadouros do mosquito na sua casa, no local de trabalho, no seu bairro e na sua cidade. Veja agora o resultado das loterias em um oferecimento da lotérica Casinha da Sorte. A Mega Sena, concurso 2.593, não teve ganhador. Próximo concurso pagará 14 milhões de reais. Os números foram 10, 14, 17, 25, 32, 39. A Loto Fácil, concurso 2.814, teve 7 acertadores. Cada um recebeu R$ 171.416,23. Os números foram 01, 02, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Aqui na concurso 6.151, teve um acertador. Ele recebeu R$ 25.480.884,08. Os números foram 10, 23, 33, 54, 78. Loto Mania, concurso 2.469, acumulou. Próximo sorteio, R$ 1.100.000,00. Os números foram 07, 10, 11, 15, 23, 29, 31, 35, 36, 47, 60, 61, 65, 68, 70, 86, 92, 93, 97, 99. Loteria Federal Extração 5.765, 1º prêmio, 033, 770, 2º prêmio, 063, 511, 3º prêmio, 096, 610, 4º prêmio, 013, 902, 5º prêmio, 068, 410. Super 7, concurso 394, acumulou. Próximo sorteio, R$ 7.400.000,00. Os números foram coluna 1, 7, coluna 2, 6, coluna 3, 9, coluna 4, 6, coluna 5, 1, coluna 6, 3, coluna 7, 1. Nesta quinta-feira, policiais militares realizavam patrulhamento com o intuito de coibir o tráfico de entorpecentes no conjunto habitacional Salim Jorge Mansur e surpreenderam o rapaz em atitude suspeita. Ele estava remexendo o mato ao lado da quadra como se estivesse escondendo algo. Ao notar a presença policial, tentou fugir, mas foi abordado e revistado. Na busca pessoal, foi encontrado com ele um pote com pedras de crack e no local onde ele remexia, mais um pote com mais pedras de crack, cápsulas de cocaína e porções de maconha. No total, foram apreendidos 214 pedras de crack, 18 porções de maconha, 6 cápsulas de cocaína, além de um celular Motorola, 2 Gilets e 2 potes de M&M's. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao indivíduo que foi encaminhado ao CDP de Franca. As drogas, o celular e os demais objetos foram apreendidos. E os policiais militares, durante patrulhamento preventivo pela cidade na terça-feira, foram acionados para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na Rua das Palmas. No local, a solicitante relatou ter sido agredida pelo seu ex-companheiro e que possui medida protetiva contra ele. A vítima estava com vários hematomas pelo corpo e foi levada para atendimento na UPA, onde foi medicada. Diante do fato, foram realizadas diligências pelo bairro Francisco Pupim, onde localizaram o autor. Questionado, ele confessou a agressão e recebeu voz de prisão. E na manhã desta quarta-feira, um poste de energia elétrica residencial foi localizado, abandonado, no bosque municipal. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma funcionária do setor de limpeza da Prefeitura, encontrou o poste escondido no meio das folhagens que margeiam o alambrado do bosque. Ainda segundo o BO, o poste de 7 metros de comprimento, com caixa de energia acoplada, estava sem afiação e o relógio medidor de energia. A Guarda Civil Municipal foi acionada e o objeto foi apreendido. Os guardas fizeram patrulhamento pelas imediações para tentar localizar a vítima ou o proprietário do poste. Porém, não tiveram êxito. A Polícia Civil tenta encontrar o proprietário, pois não há registro de furto. Acompanhe agora a previsão do tempo. O dia de hoje será de sol o dia todo, sem nuvens. A noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens também. A temperatura máxima será de 27 graus, com mínima de 16. E a umidade relativa do ar varia entre 32% e 91%. Fique sabendo. Apoio Usina Batatais.